Longe se vai o tempo das figueiras. Essa história ficou lá atrás na estrada, mas ela jamais apagará da minha memória. Guarde-a no meu coração como um tesouro protegido. O objetivo da Olimpíada não é procurar um talento. O objetivo da Olimpíada é melhorar a leitura e a escrita dos alunos. Só de outros textos da escolha da escola eu já fiquei muito feliz. E depois, quando eu descobri que foi do município, eu tive um choque, né? Porque é difícil de acreditar. Eu estudei em casa na maioria do tempo e segui a maioria das dicas que a professora me deu. Eu aproveitei o máximo de tempo possível para isso. A parte de astronomia, a primeira questão é colocar os nomes dos planetas. Não tinha corpo, você tinha ido de acordo com o tamanho. Me sinto muito feliz porque é mais uma conquista. Antes dessa prova, eu já falei para minha mãe que eu queria ser astrônoma. Aí eu falei, se eu conseguir ganhar essa prova, já é um bom começo para mim. Então, eu escolho os alunos pela afinidade com a matéria. E os bons e os melhores eu vou selecionando. Vocês querem, mas eu trabalho com todos. Então o que eu faço? Conto duplas, por exemplo, o Otávio com um outro que gostava muito, para desenvolver essa vontade de aprender. É que eu sempre fui fascinado nessa área sobre constelações, estrelas. Ela fica feliz, como sempre, quando eu falo o que eu faço nesse negócio. Quando a professora falou para mim que eu estava em terceiro lugar, eu falei, ih, ela vai chorar. Fiquei alegre, já que quem deu a notícia foi o meu irmão. Ele entrou lá na OBA e foi ver. Então ele viu que eu estava em segundo lugar. Aí você ficou muito feliz. É.